Olá, eu sou a professora Geisiane do Bessari 1A e hoje eu vim mostrar para vocês o varal das sensações, que tem como objetivo desenvolver a motricidade, a percepção visual e auditiva da criança e a coordenação motora. Então, eu utilizei alguns objetos que eu tinha em casa, alguns materiais, né? Aqui eu usei um barbante, mas pode ser um varal. Aqui tem uma escovinha de lavar mamadeira, que pode ser usada também em uma escova de cabelo. Aqui é uma esponjinha de banho. Aqui tem uma garrafa com grão de feijão. E pode ser usado garrafa de refrigerante ou de água. E você pode usar feijão, arroz, pedra, areia, o que você tiver. Aqui é o rolo de papel toalha. Quando acaba o papel, fica esse rolo aqui de papelão. Aqui eu tenho uma colher e uma panela. Aqui tem uma bandeja de ovos. Um saquinho transparente. E uma outra bucha de banho, que são totalmente diferentes. Então, aqui agora, nós vamos brincar, né? Vamos brincar um pouco? Então, a nossa proposta é essa. Espero que vocês tenham gostado. E fique com Deus e até a próxima.